E a presidenta Dilma Rousseff participou agora, no fim da tarde, de uma missa na Catedral de Petrópolis em memória às vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. A missa em homenagem aos 33 mortos, vítimas das chuvas na região serrana do estado do Rio de Janeiro foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. A presidenta Dilma Rousseff mudou o roteiro que faria hoje em Pernambuco para participar da celebração, a convite do governador do estado, Sérgio Cabral. Nesta segunda-feira, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, publicou no Diário Oficial da União uma portaria que decreta o estado de emergência em Petrópolis. A iniciativa foi tomada depois que técnicos da Defesa Civil puderam sobrevoar as áreas atingidas pela tempestade e verificaram os estragos. A missa acabou agora há pouco e a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com o governador do estado do Rio, Sérgio Cabral, para definir medidas que evitem novas mortes.